Fala galerinha do YouTube, você já conhece a PixSwap? Pois é gente, PixSwap é uma plataforma onde você pode comprar criptomoedas utilizando Pix, isso mesmo, você compra aí criptomoedas de uma forma rápida, fácil e segura, isso mesmo. Dentre as criptomoedas que você tem aqui dentro da PixSwap, você encontra o BNB, você encontra ali o SDT, Ethereum, Bitcoin, você encontra XRP, você encontra Baby Dogecoin, você encontra aí a criptomoeda Dogai, você encontra SHG, Flock e diversas outras criptomoedas, isso mesmo gente, são diversas criptomoedas aí listadas dentro da PixSwap, onde você pode comprar via Pix e recebe essas criptomoedas diretamente na sua carteira. Então você quer comprar a criptomoeda de uma forma rápida, fácil e segura? Acesse aí PixSwap, pois a PixSwap traz pra você essa forma muito segura pra você comprar criptomoedas, o site estará na descrição desse vídeo. Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, bora pra mais um dia? Pois é né galera, esse é o mercado cripto, mercado cripto ali né, mostrando a sua força. Vou falar uma coisa pra vocês gente, nesse momento aí Bitcoin está em 30.605 dólares né, Bitcoin já esteve um pouquinho mais alto ali nas últimas 24 horas, mas o mercado realmente está mostrando ali que pode trazer uma grande valorização e principalmente com essas criptomoedas mais bem conceituadas e fundamentadas. Mas essa alta aí né, das criptomoedas mais fundamentadas, principalmente do Bitcoin né, BTC ali dessas criptos, pode trazer ali também uma boa valorização para as altcoins e principalmente para as criptomoedas memes né, memes criptomoedas que são as criptomemes. E falando nisso gente, mês passado né, havia trazido pra você essa criptomoeda aqui que é o Pep Heroes. E Pep Heroes veio resistindo bem, olha só gente, olha o que é que ela fez. Dia 28 de maio né, Pep Heroes ali veio, conseguiu fazer o seu lançamento né, foi buscar o seu topo histórico ali por volta do dia 31 de maio. Chegou a capitalização de mercado nesse momento aí de 32 mil dólares e volta novamente a crescer com algumas compras ali já entrando. Então o Pep Heroes está ali sim se mantendo firme no mercado, Pep Heroes nesse momento ali com 440 endereços de carteira né, que são os seus holders. E agora gente, olha só que notícia importante, olha lá. Primeiro mês de Pep Heroes, queima de 10 milhões de Pep Heroes, isso mesmo. Então os caras realmente estão investindo pesado ali na Pep Heroes. Olha só gente, vou traduzir a página deles aqui pra que vocês vejam né, um pouco aí sobre o projeto da Pep Heroes né, que é a Pep Heróis né, ou Heróis Pep, olha só. O projeto Pep Heroes, Pep Heroes é um token da rede Binance SmartShine, desenvolvido em parceria com a tokenizer BabyPepFlock, isso mesmo. Obtenha recompensas incríveis no BabyPepFlock, nosso parceiro de negócios. Olha só gente, seu investimento mais seguro com contratos eficientes e totalmente safo, ela vem totalmente safo gente. Porque Pep Heroes é um projeto voltado para a área de entretenimento, que vem sendo desenvolvido pelo seu escritório corporativo há mais de um ano, com o objetivo de se tornar um grande estúdio de produção, focado em entretenimento mundial. Nossa equipe possui grande experiência no mercado de entretenimento com mais de 5 anos de história. Todo o nosso portfólio será direcionado para a construção de um dos maiores estúdios de produção. É galera, as características aí de Pep Heroes gente, Pep Heroes tem recompensas para todos vocês. O Pep Heroes visa salvaguardar o futuro dos utilizadores, o valor de 2% é deduzido e devolvido ali né, o pool de liquidez a cada transação realizada na rede Pep Heroes, isso mesmo. Pep Heroes oferece tokens de reflexão de 4% no BabyPepFlock aos seus titulares. Então galera, ela vem ali com reflexão né, uma criptomoeda ali que com essas queimas se torna ali deflacionária né, Você vê que ela nasceu com um supply ali de 100 milhões de tokens nesse momento, 440 endereços ali de carteiras, já queimou 40% do seu supply total e vem nesse momento ali buscando mais crescimento. Olha só gente, seu lançamento né, o seu roteiro consistiu na seguinte forma, lançamento ali do seu site né, o seu white paper, comunidade no Telegram né, Conforme vocês podem ver ali acompanhando o Telegram deles, que bate aí 3.343 membros, eles já tinham ali né, uma meta de bater mil menos, Então eles já cortam e inseriram a lista, lançamento ali de páginas de mídia social, contrato inteligente de desenvolvimento, Lançamento do token, impulso de marketing de influenciadores, 500 suportes token burners né, Então os caras estão realmente chegando ali naquele ponto ali que eles colocaram. E olha só gente, dentro do Twitter hoje a Pep Heroes está ali com 196 seguidores né, Eles já deixam ali nessa campanha no ar onde eles falam ali né, a respeito aí da grande queima e das parcerias, E colocam o seguinte, já parecia loucura queimar 40% do supply total no lançamento né, Então decidir ir mais longe né, então os caras decidiram ir mais longe, Vamos queimar mais 10%, totalizando ali 50% do supply total queimado, 50 milhões de Pep Heroes queimados, então os caras queimaram né, estão queimando ali né, Na verdade 50% ali do supply total deste token, desta cripto né, Essa criptomoeda ali promissora 2023, então com isso ali, Os caras estão conseguindo fazer ali com que as pessoas visem novamente ali Pep Heroes, Para que possam entrar nesse projeto, olha só o gráfico deles aqui conforme vocês podem ver, Já começa a mostrar ali sinais de recuperação após ter feito um grande fundo né, Desde o seu topo histórico, então Pep Heroes vem né gente, deixando ali né, Digamos ali aquele ar de que será que volta a subir, Olha só gente, nesse momento aí você tem a Pep Heroes com uma taxa de 12% ali na compra, E 15% na venda, olha só gente, quando tem uma taxa assim de 15% na venda, 12% na compra, eu acho até melhor para não se tornar aquela criptomoeda de trade né, Porque a galera vai ter que comprar, vai ter que holdar mesmo ali, Para conseguir fazer um bom capital, para conseguir ganhar dinheiro ali com a Pep Heroes, Porque se não tiver uma taxa ali alta na sua compra né, esses impostos, O pessoal utiliza realmente somente ali como uma criptomoeda, Para poder fazer ali um trade né, e não é isso que nós queremos, Nós queremos ver um projeto ali que venha, nasça e continue consistente ali por um bom tempo no mercado, Então é justamente por isso que eu acho bom essas taxas ali um pouquinho mais altas né, Então isso ele vai viabilizando ali o pensamento em longo prazo dessa criptomoeda aí promissora, Que vem se resistindo ali desde o mês de maio né, já vai passar para julho, E Pep Heroes continua firme e forte no mercado, Batendo ali 32.310 dólares nesse momento, Então essa é a Pep Heroes galera, Bora ficar de olho aí nessa criptomoeda, Porque ela está resistindo bastante, E olha só, visar um crescimento né, Nesse mercado que nós estamos ali de incerteza, Não é fácil não né, Mas olha só, quando o próximo bull marketing chegar né, Nós podemos estar em uma fase muito boa, Principalmente aquelas pessoas que estão pulverizando ali né, Estão diversificando seus investimentos a fim de mitigar os riscos, Mas lembrando gente, isso aqui não é indicação de compra, Não é indicação de venda ou indicação de manutenção, Pondere ali as suas entradas, Façam seus próprios estudos antes de tomar qualquer decisão, E olha só, não existe dinheiro fácil, Não existe, E um dia alguém chegar e falar para você que existe dinheiro fácil, Não acredite meu amigo, Porque dinheiro é suado, Então tome cuidado do seu dinheiro, Porque se não, chega alguém, Pá, leva seu dinheiro todinho, Fique esperto, Faça aí seus próprios estudos, Se você achar interessante, Coloque aí nos comentários, O que você pensa a respeito ali, Desta cripto Pep Heroes, Bora para cima, Chegando aí a grande queima de mais 10 milhões, E grandes parcerias, Essa foi a Pep Heroes, Forte abraço para você, E até o próximo vídeo, Não se esqueça, Deixe o seu like, E até o próximo vídeo,